Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, falo contigo Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar, tem que dar glória, filho Então te usarei pra glória do meu nome Tudo You are holy, holy Sou devidente, não importa quem lembrou ou esqueceu E que diminua eu Pra que tu cresça, estou Cresça, Senhor Só quem tem raiz Tu não importa o que eu suportei Tipo, tipo, tipo Mais trezentos com buzinas Trezentos com cântaros Trezentos com tochas O altar tá fumegando Está queimando meus peixes Parece que eu tô com um monte E um dia foi mais é Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Passa barulho de adorador Chame a presença do Deus, Senhor Fica tranquilo Não te desespero Militantes, missionários vão avante Sou teu Deus, sou teu amigo Militantes, missionários vão avante Oh, aleluia Eu quero agradecer a Deus pela vida do reverendo Adão Santos E da sua esposa Eguimar Acho que é isso mesmo Que Deus Eguimara Que Deus abençoe vocês Obrigado pelo carinho Obrigada por me receber aqui Eu fiquei muito contente de receber este convite Estamos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Que Deus abençoe a todos os cantores, pregadores que aqui estão Que Deus abençoe o meu amigo que acabou de trazer a palavra Ei A bênção já está na casa A promessa já está na casa Toma posse aí porque já está na casa Se eu fosse você eu levantava a mão e dava a glória para ele Oh, aleluia A glória vai descer na casa Oh A bênção já está e a glória vai descer junto E tu vai sair daqui hoje de posse de vitória Já já a gente vai embora Mas vamos adorar o nome dele Aumenta para mim aí Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Põe um pouquinho de De agudo Como estava Oh Os adoradores ainda estão aí Adora comigo Deus Deus eu já te vi Na saça ardente Deus também te vi No vento Deus eu já te vi Na coluna de fogo Deus também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver O teu povo até pegou E pincelro de novo Até pincelro Mas eu Mas eu não saio daqui Sem ver Tua glória Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Tua glória Canta Senhor Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Tua glória Canta Senhor Ele diz assim Filho Tu se posiciona Na venda daquela rocha E já já eu vou passar E tu me vê de gostar A minha paz Se você não vai morrer Se ver você tem que morrer Mas minha glória vai esplandecer Na Tua face Recebe a minha glória 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 Com minha eu derramo glória Recebe a minha glória Da prega cheia Da prega cheia Da prega cheia Da prega cheia No ciclo de oração Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Com minha glória A minha casa tá cheia Tá cheia Tá cheia Tá cheia Ó Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Mas se eu fosse você Eu adoro A minha glória Vejo o mar se abrir A minha glória Vez por um traí A minha glória A minha glória Acompanhou meu povo A minha glória Vez me ouvir A minha glória Te abraça agora A minha glória Te cura agora A minha glória Te batiza agora A minha glória Te sustenta agora A minha glória Faz o chão A minha glória A minha paz É o meu amor Esse aqui foi para me apresentar Levanta a sua mão Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Pega aí Recebe a minha glória Quando a minha glória passar Essa enfermidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te tocar Recebe, recebe, recebe A minha glória fez um passe a mim A minha glória fez morrer A minha glória acompanhou meu povo A minha glória fez não fugir A minha glória te abraça Agora, 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 agora Agora, 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 agora Receba a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha Recebe a minha Recebe Escuta A adoração é individual Mas tem gente que diz assim Eu vou dar glória só se eu sentir Mas aqui é diferente Primeiro você adora Pra depois sentir Ele já desceu na casa Pra entregar pra você Uma vitória Então levanta a mão aí Adora, 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 adora Recebe, recebe, recebe Recebe, recebe, recebe Essa glória A glória já está descendo Já tem gente se envolvendo E quando essa glória desce Ela traz cura Ela traz libertação O que você precisa Peça a ele aí A glória está descendo aqui Pra te entregar Cadê você Cadê você, adorador? Levanta a mão aí Pra adorar Recebe a minha Recebe a glória Recebe a minha Recebe a minha glória Recebe a minha Recebe a minha glória Quando essa glória passar Essa enfermidade não vai suportar Porque a minha graça vai te abraçar Ela vai te curar, ela vai te tocar Recebe, recebe, recebe A minha glória fez por um A minha glória acompanhou A minha glória fez leão A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora Recebe essa glória Recebe a glória Se você soubesse o valor que tem a tua adoração Se não chegava no conto com doença E ficava só observando o que vai acontecer Se você soubesse o valor que tem a adoração Você saia daqui hoje transportando o dia adora Muita gente queria estar aqui no teu lugar Mas não conseguiu chegar Olha você aqui Ei Foi só pra você hoje aqui Você foi convidado especial pra essa festa Então fica à vontade Você já viu quando a gente está na casa do nosso pai e da nossa mãe Nós que somos casados A gente pouco visita Mas quando a gente vai lá A gente entra Abre a porta da geladeira Pega água e toma Sem pedir licença Sabe por quê? A gente está na casa do nosso Não precisa pedir licença Ei Você está na casa do pai E ele já te deu toda a liberdade do mundo Tem gente aqui Que disse assim Eu vou desistir Nada de bom acontece para mim Mas o meu Deus te trouxe aqui hoje E mandou eu te avisar A tua bênção já está na casa Abre os olhos para enxergar Ele quer te entregar Ei Mas você perdeu a fé Ele disse Filho Filha A hora está chegando E quando não chegou Adora Adora Cadê você adorador? Cadê você adorador? Adora Oh, adora Recebe essa glória Deus abençoe Fica à vontade Eu estou muito feliz De estar aqui essa noite Sabendo que o Senhor Preparou Você para estar aqui hoje Adorar Não é por acaso Que você está aqui hoje Tem gente que adora Com a mãozinha levantada As lágrimas descendo É o jeito dele Ele adora sempre Tem outro Tem outro que levanta a mão As lágrimas descem Ele fica em pé Ele não aguenta É o jeito dele adorar Aí tem outro Aí tem outro que eu já vi aqui Chora Levanta a mão Fica em pé Ainda sem rodar Qual é o teu jeito De adorar aqui hoje? Ah, o meu jeito É esse aqui Que você está vendo Aí tem gente que fala assim Não precisa gritar Eu não estou nem aí Esse é meu jeito De adorar Mas qual é o teu Qual é o teu jeito De adorar aqui nessa noite? Ah, Nede Já está tarde Está tarde mesmo Mas vamos acabar Um pouquinho de tempo Na presença do crente Adora do jeito Que ele te chamou Para adorar Talvez Se até hoje Não deu certo É que a direção Também O Senhor diz assim Ei Tem que ser na minha direção Para dar certo Eu vou te contar uma história Eu amo contar a Bíblia cantada Eu amo cantar a Bíblia Se eu pudesse Minha senhora é tudo assim Bíblico Chegar assim E cantar Então eu vou te contar Uma história agora Presta atenção Agora no chão Que ele te chamou Para adorar Fica à vontade Senta na casa do palco É a curta do palco É a curta do palco É a curta do palco Entraram no mar Puseram as redes E sobre as águas Vão seguindo a navegar O mar está calmo Vendo sossegado E lá no centro Não soar nem de amor Mas não vinha a luz E por várias coisas Eles tentaram Sem sucesso no pescar A noite se foi Ao raio do dia De lado Pedro Triste Com redes Vocinhas E chegando os pescadores A praia Começaram a lavar As suas redes Aí Jesus entrou No barco de Pedro E disse Pedro Depois do culto Tu volta a pescar Mas lançando a rede Do lado direito Aí Pedro Replicou dizendo Mestre Como eu pesquei a noite toda E nada apanhamos Mas segundo a tua palavra Lançarei a rede Aí Pedro foi lá Chamou os amigos Em outro barco Ai irmãos Pegaram tanto peixe Sabe por quê? O problema não está na rede O problema não está no mar O problema não está nos peixes Nem no dia em que escolheu pescar O problema não está na hora Nem tampouco está no lugar O problema foi a direção Que você decidiu Então volte E dessa vez Me obedeça Prepare outra vez Lance a rede Do outro lado E verás a providência Tu podes ser experiente Intercapacitação Tu podes ter o melhor barco Mas só vem peixe na rede Jove a minha direção A rede é tua Mas a direção é minha O barco é teu Mas a direção é minha O M é teu Mas a direção é minha Experiência Mas a direção é minha Tu podes ser experiente E ter capacitação Tu podes ter o melhor barco Mas só vem peixe na rede Sobe a minha direção Sobe a minha direção Tem milagre Tem resposta Providência Tem vitória Pega 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 Sobe a minha direção E na minha direção E na minha direção Não vai faltar alegria O socorro vem presente Seja noite ou seja dia Só merece e confia Hoje eu encho a tua rede Não mais voltará vazia Quem crê? Quem crê? Ah, se eu fosse tu Eu pegava peixe hoje O problema não está Na rede O problema não está No mar O problema não está Nos peixes Nem no dia em que escolher Pescar O problema não está Na onda Nem tão pouco está No lugar O problema foi a direção Que você decidiu lançar Então volte lá Volta E dessa vez Me obedeça Prepare outra vez Lance a rede desse lado E verás a providez Tu podes ser experiente Intercapacitação Tu podes ter o melhor Mas só vem peixe na rede Sobe a minha direção A rede é tua Mas a direção é minha O barco é teu Mas a direção é minha O leve é teu Mas a direção é minha Experiência Mas a direção É minha Mas a direção é minha O barco é teu Cadê os adoradores? Mas a direção é minha O leve é teu Mas a direção é minha Experiência Mas a direção É minha Sobe a minha direção Tem milagre Tem resposta Providência Tem vitória Tem rebento Tem sustento Não vai faltar alimento Sobe a minha direção E na minha direção Não vai faltar alegria O socorro vem presente Seja noite ou seja dia Sobe a desce e confia Hoje eu enxato errei Não mais voltará vazia Você crê? Volta pra casa assim Sobe a minha direção Sobe a minha direção Quem crê? Quem crê? Na direção dele é melhor Eu preciso aqui de um menino doido Tem algum aí? Eu quero um menino doido É doido? Porque tem gente que tem vergonha de adorar Mas o meu Jesus não teve vergonha de morrer numa cruz Pra salvar a minha e a tua vida E é por isso que a gente é assim Pega a cadeira Aí você fala Pra que cantar assim? Esse é o meu jeito É o meu jeito de adorar Gente, amanhã Se fosse você, eu não perdi Amanhã passou a Bíblia e o Santana Meu Deus E o Cleito Vai ficar pequeno esse negócio aqui Se hoje A palavra foi assim Maravilhosa Vai ser amanhã Quem vai vir amanhã? Levanta Olha Quem vai vir amanhã? Enquanto isso Eu vou te contar uma história Um paralítico há 38 anos Na beira do tanque Só que quando o anjo descia E movimentava as águas Quem era mais esperto Caia no tanque primeiro e acurado Ele Já estava ali há 38 anos Toda vez que o anjo descia Ele não conseguia chegar lá E não tinha ninguém Que estendesse a mão Pra levar ele até o tanque Mas naquele dia Jesus chegou E quando Jesus chega no lugar Olha o que acontece Ele não foi Presta atenção Oh Dá lugar na terra Baixa só um pouquinho Pra ver Esse aqui É um paralítico Tadinho Há 38 anos Nessa cama Mas quando Jesus chega no lugar É assim Trinta e oito anos A espera de um milagre Esperando que o anjo as águas agitasse Ninguém ajudava A dor aumentava Pois da sua vez Alguém primeiro se lançava É assim Talvez o coxo até pensou Não tem jeito pra mim E pelo tempo que passou Eu vou morrer assim Se rastejando Se rastejando Esperando a vida inteira Por um milagre Junto a porta Tadinho As águas agitavam Quando o anjo descia O coxo rastejava Em meio àquela correria Mas ninguém ajudava A mão não estendia A cada dia que passava Mas naquela cama ele sofria Mudou Mas Jesus chegou E a ele perguntou Tu quer explicação Porém o coxo lhe falou Senhor Eu não tenho ninguém Que queira me lançar Nas águas desse tanque Para eu me curar Mas antes disso O outro desce em meu lugar Ai Jesus olha pra ele Que esse filho Levanta Toma tua cama Começando E na mesma hora Pois se acaminhar Pois quando Jesus chega Tem milagre Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvindo Cego Enxergando Tem enfermo São curados Cativos libertados O morto ressuscita Pois tem Tem salvação de almas Tem avivamento Tem vida restaurada Cumprimento de promessas Tem portais abertas Oasis no deserto Tem vitória na guerra Pois quando ele chega É pra mudar Cadê os adoradores Da força O cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de infância Recebe força Para tu ganha Pega aí Recebe graça Para tu ganhar Tem cura Tem graça Recebe 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 Jesus tem força Tem força Tem força Para tu ganhar Tem força Tem força Escuta O paralítico pensou Que ia ficar ali Mais 38 anos Mas quando meu Jesus Chega assim Tem paralítico andando Tem mundo falando Tem surdo ouvindo Chego enxergando Já tem gente sentindo Já tem gente Posta ela e vem a vida Tem salvação de almas Cura pra tua casa Pega Pega Recebe Comprimento de promessas Tem portais abertas Oasis no deserto Tem vitória na guerra Pois quando ele chega É pra mudar o quadro Levanta até caído Dá força O cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Recebe força É pra tu ganhar Tem força Recebe força Tem força Pra guerrilla Tem força Tem força Recebe 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 Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrilla Tem força Tem força Levanta essa tua mão Recebe força Levanta essa tua mão Levanta essa tua mão Força pra vencer Pega aí Recebe força Dá uma glória aí Eu vou cantar o último Pra gente ir embora Quem vai cantar o último Quem vai cantar o último Volta pra casa Cheio de força Quem conhece essa aqui Quem vai cantar Fica em pé Vamos A gente já vai embora Chega da tarde Mas vamos embora Vamos cantar bem bonito Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Silas, eu também tô com dor Mas mesmo assim eu sou adorador Ô Paulo, nós estamos presos Por quê? Por causa de uma libertação Se Lás parar de reclamar E a partir de agora Vamos adorar Se Lás Deus permitiu Entrarmos aqui Não é agora Que vão nos destruir Se a gente começar O nosso Deus pode invadir Cantar o quê? Pregar o quê? Se Lás Eu também não sei A gente tem Se a gente ficar Aqui só para reclamar É o nosso fim Eles vão nos matar Cantar o quê? Pregar o quê? Se Lás Reage O que é o nosso fim? O que é o nosso fim? E siga essa prisão Tá bom Vai Tá bom Faz assim Tu canta aí É a hora que vai Então começa assim O majestoso, glorioso, poderoso, invencível, imbatível, é tremendo e anda em cima do mar Sim, mas acabou de acontecer A corrente acabou A corrente O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu O chão tremeu Paulo, eu também A corrente acabou A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O cárcere avalou Não tem prisão Levanta a tua mão A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O cárcere avalou Não tem prisão, que segura o quê? Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão, e o quê? Que segura o adorador Os adoradores ainda estão aí Dá um sinal aí, dá um sinal Escuta Tu vai chegar em casa hoje Alguém vai olhar pra você e vai dizer Menina, o que aconteceu? Menina, o que aconteceu? Tu sai daqui triste, camis baixo E tá voltando o sorriso de orelha a orelha Aí tu vai olhar na cara dele, na cara dele Ele vai dizer assim, ó O Todo-Poderoso desceu da casa Me entregou uma grande vitória E por isso eu vou adorar Vai, 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 vai Ele é varão Forte e majestoso A ele é honra E toda exaltação Aqui homem não brilha, só quem brilha Ele abate Do jeito que ele quer E pra ele te exaltar Você tem E se tu tiver pensando Que alguém vai te barrar Ainda que ele mate a tua vitória Ele mata, ele fere Sem dar explicação Porque o mundo inteiro Tá na palma de sua mão E se tu cantar Em vez de... Mãozinha lá em cima Vai! Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Que segura o adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem depressão Que o quê? Que segura o adorador E segura o adorador E segura o adorador Põe a mão no terceiro andar Quando você bate palma aqui Quando você bate palma aqui Mas quando tu coloca no terceiro andar Antes de eu acabar aqui Eu já não vou cantar mais Mas eu preciso fazer um convite Você que veio aqui hoje Não é evangélico Ou está afastado do caminho do Senhor Eu quero te fazer uma pergunta Depois de vários hinos cantados Várias palavras ministradas Aqui nesse altar Será que Uma dessas palavras Comoveu o teu coração? Pra você sair daqui hoje Diferente O Senhor quer mudar a tua vida Mas o primeiro passo Quem dá é você Não adianta O Senhor quer te abençoar E você não quer dar o primeiro passo Eu sou uma menina Que Já passei por vários vales Na minha vida É por isso que eu adoro assim Gritando, pulando Não estou nem aí É o meu jeito de adorar Porque eu sei o que ele fez Na minha história O médico olhou pra mim E disse assim Ei filha Senta aí um pouquinho Rapidinho fazer o apelo Ei filha Você vai morrer Você está com câncer Você está até dois meses de vida O médico falou pra mim Eu disse Como assim doutor? Ele disse É Pra você já era A última palavra Não era daquele médico A palavra era do meu Deus Ei Você não vai morrer Ele te trouxe aqui Pra te abençoar E eu te pergunto Cadê você? Quer sair de mãos dadas com ele? Dá o primeiro passo O outro é ele quem dá? Se eu fosse você que está sentado aí Levantava a mão e vinha aqui Tem alguém que quer aceitar esse Jesus maravilhoso? Tem alguém aqui que não é evangélico? Você veio porque recebeu o convite do teu amigo pra estar aqui hoje Tem alguém? Se estiver perto de você E ele está com vergonha Entrega ele irmão Entrega por trás dele Ele não vai nem ver Só eu vou ver Tem alguém? Alguém que não é evangélico Ou mesmo afastado dos caminhos do Senhor Mas você veio Ah tem um ali Já achei Tem mais alguém? Não fica com vergonha não Porque você poderia estar em outro lugar Você escolheu o melhor lugar pra estar Irmãos Tem um rapaz aqui na live Que aceitou Jesus Nem tá aqui A palavra foi lá E transformou o seu coração E você que aqui está Não deixou ver aí A sua mão Levanta Levanta Ele quer te abençoar Cadê? Você quer sair hoje daqui de mãos dadas com ele? Já tem uma alma Não fique com vergonha O meu Jesus não teve vergonha De morrer numa cruz Pra salvar a minha e a tua vida Aí eu quero te fazer uma pergunta Ei Você tá afastado ou nunca foi? É Tá afastado? Oxe Tá fazendo o que aqui? Não presta nem pra desviar Poderia estar em outro lugar Onde você tá Ei O Espírito Santo quer fazer uma aliança contigo aqui de novo Ele diz assim ó Aliança você jogou fora Mas eu guardei E trouxe aqui hoje Pra gente fazer uma nova Aliança Levanta e vem Não é em vão Ele está vindo Tá vindo aí Se eu fosse você Eu adorava Eu adorava Eu adorava Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tá do teu lado aí Fala assim Nem tá aqui ó Tem? Tem? Tem mais alguém? Só tinha ele? Não tem mais ninguém? Tudo é crente Todo mundo que pensa Mas amanhã traz um amigo Alguém que tá afastado Alguém que não é evangélico Traga amanhã Passa um convite pra ele Diz assim Olha Vamos lá na minha igreja O culto vai ser benção E o Senhor vai falar contigo Traga alguém amanhã Não crente Aí você pensa Que o culto hoje Foi pra tu Foi não Foi pra esse jovem aqui Vocês foram convidados Especial Mas o culto Foi pra ele Permaneça firme E Deus vai mudar A tua história Não deixa Satanás Colocar coisa na tua cabeça E dizer que Mais uma vez Você tá tentando dar errado Não, não, não Diz assim Satanás Agora você quebrou a cara Quem manda em mim É Deus Somente Deus Quando o médico Olhou pra mim e disse assim Já era pra você O céu se levantou Em meu favor Era pra morrer em dois meses Nove anos Olha eu aqui Como não adorar Um Deus desse Como é que tu chega Num lugar como esse Fica assim Não Ei Adora ele Independente da situação Que você tá passando Vou fazer mais uma Mais uma vez Tem mais alguém Mais alguém Um Ainda dá tempo Dois Não é em vão Que você tá aqui hoje Três Tu Vem logo menino Satanás Satanás tá do outro lado da rua Endemoniado Mas hoje Satanás perdeu 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 Tem mais alguém Eu sei que tem Mas você tá com vergonha de vir A gente precisa ir embora A gente levanta logo e vem Tem mais alguém Que Deus abençoe tua vida Fica firme Ó A Bíblia diz que A festa no céu Quando uma alma Só que aqui Tem duas Já vou acabar Ó Quando o culto começou aqui Meninos Fica preparado Que eu vou pedir Individual Cada um de vocês Pra gente acabar aqui Cada um individual Presta atenção Isso aqui é pensamento meu Tá Nada aí Enquanto você Começou o culto aqui Que leu a primeira palavra Os anjos do céu Tavam Santo 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 Alguém chegou aqui Cantou E os anjos continuaram Santo Santo Meu irmão aqui Trouxe uma palavra E os anjos continuaram Santo 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 Vem outro irmão Cantou E os anjos continuaram Santo Santo Pastor Pastor Klesley Vem aqui Trouxe a palavra Abençoada E os anjos continuaram Santo Santo Eu vim aqui Cantei os quatro hinos E os anjos continuaram Santo Santo Mas quando a primeira Alma levantou Um anjo olhou pro outro e disse assim Anjo da guitarra Anjo da guitarra Dá um som aí Anjo do teclado Dá um som aí Ajuda a bateria Dá um som aí Sabe por quê? Lá em Grato No culto de missões Militantes missionários Duas almas Duas almas Cadê os adoradores? Levanta a mão aí pra adorar Levanta a mão pra adorar Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe